Olha, tem uns subgêneros em ficção cientifica que me agradam demais. Eu curto filmes de distopia, biopunk, cyberpunk, uma pegada mais underground. Então bora pra uma lista de filmes assim? Bora juntos! Eu sou o marcio júnior e isso aqui é o projeto inocente, aqui é teu espaço doutora pop, onde falamos sobre livros, séries, filmes e bora juntos porque hoje é dia de lista, lista de filmes de ficção cientifica numa pegada cyberpunk, robótica, biopunk, distopia, enfim, tá da hora pra caramba essa lista. Vão ser 25 indicações. Mas assim, poderia ser muito mais, muito mais mesmo. E pra não alongar essa lista ainda mais do que ela tá longa, quero fazer umas menções honrosas aqui no início, que se você curte esse tipo de filme, vale bem a pena conferir todos dessa lista, mas especialmente esses. Matrix, obviamente que apesar de tudo acabou revolucionando uma grande parte da narrativa sobre simulação, sobre cyberpunk, e aí eu vou te incluir nessa lista em Matrix. Eu robô, que foi inclusive o que me inspirou a fazer essa, porque vai ter a continuação. Tron, tanto clássico como remake. Ladyhunter, de 82, do Scott, e o de 2017, do Denis. Mad Max, tanto clássico como remake, que é genial e traz uma vibe cyberpunk muito incrível. E aí, inteligência artificial, que traz um sentimentalismo muito bom pra essa discussão de robótica. Beleza? Vamos começar então? Minha primeira indicação é BrainStore, que é um filme bem interessante, que eu gosto muito, que propõe que dois cientistas criaram uma máquina tecnológica capaz de gravar e transmitir sensações de uma pessoa pra outra. O uso dessa máquina é imenso, essa máquina pode ser usada pra fazer treinamento militar, por exemplo, ou aprender uma matéria com mais facilidade. Só que o ponto é que a máquina chega a ser usada num momento bem delicado de um desses dois cientistas e o outro vai experimentar o que o outro experimentou. A intenção é não permitir que a máquina também seja usada pelos militares pra evitar um uso que os cientistas não queriam. Gosto muito desse filme. Videodrome fica com minha próxima indicação e é um filme que vai abordar os impactos da televisão no cotidiano das pessoas. Mas mostra isso de um jeito exagerado, exagerando a transmissão da realidade, porque uma transmissão é capaz de mudar o cérebro pra que os receptores cerebrais possam experimentar essa transmissão de televisão de um jeito completamente imersivo, bem completo, influenciando totalmente a perspectiva que a pessoa vai ter da realidade. É insano. O filme tem uns efeitos práticos muito interessantes e aborda a questão da sexualização crescente e da violência crescente também. Rent up all é um filme mais recente que mostra algo muito semelhante com o videodrome, mas abordando ainda mais o aspecto psicológico de isolamento. Um cara mega solitário encontra uma fita VHS que a proposta é fazer ele ter um amigo. Mas na verdade, é uma gravação de um ator que fala uma coisa, fica em silêncio, pra quem tá assistindo poder responder e eles estabelecerem esse diálogo falso. Só que isso começa a mexer bastante com o psicológico desse cara, que ele é completamente solitário, e essa tecnologia passa a se integrar na vida dele através da necessidade que ele tem de ter uma amizade. É bem interessante como mostra o impacto dessa falsa conexão. Eu gostei muito dele e ele me surpreendeu bastante. Alphaville é lá de 1965, é um filme do Godard e vale bem a pena na verdade. É sobre uma cidade, Alphaville, onde um computador tem controle de todos e os sentimentos foram abolidos. Nós vamos acompanhar, na verdade, um agente secreto tentando convencer o inventor dessa máquina, desse computador, a desativar esse computador de uma vez por todas. Mas inúmeros muitos acontecimentos rolam nesse lugar, onde não se pode amar, não se pode chorar e devido a essa investigação e devido a essa decadência, o filme é bastante noir com ficção científica e ele acaba sendo bem poético, bem profundo e vale bem a pena. A guerra dos mundos de 1981 é inspirado obviamente no livro do Wells e é muito bem executado. A princípio, o filme é sobre um telejornal que anuncia a chegada dos marcianos na terra e aí depois esse programa perde a independência e passa a seguir roteiros pré-estabelecidos que ensinam as pessoas como saudar os aliens. Obviamente, o filme faz uma analogia a interferências políticas externas, que une isso a alienação social e cultural. O filme acaba sendo bem puxado, ele é bem denso de verdade e ele também questiona bastante o impacto da TV no cotidiano, por exemplo, na sociedade, que era um questionamento comum bem nessa época. Tetsu, o homem de ferro de 89 é um filme cyberpunk na verdade e ele é bem doidão, bem bizarro, mas é incrível. Um punk foi atropelado, ele fica todo mutilado e ele passa a se reconstruir, reconstruir o próprio corpo com metal. A trilha sonora acompanha muito bem o filme e é uma espécie de terror gore japonês, é um body horror no caso e a alegoria do filme é que nosso futuro vai estar completamente impregnado de tecnologia a ponto da gente pertencer a tecnologia em si. É bem difícil descrever esse filme sem dar spoiler de verdade. Ele teve duas continuações, se não me engano, mas eu recomendo a primeira. O primeiro filme aqui e ele é relativamente curto, então dá pra você assistir tranquilo. Gataca, uma experiência genética, é um filme que obviamente vai tratar sobre o que? Sobre manipulação genética, né? É fato. É sobre humanos com genes que foram selecionados em laboratórios e os humanos que nascem de uma concepção natural, vamos chamar assim, uma concepção biológica, esses humanos são considerados inválidos. A premissa é sobre um inválido que vai alcançar um nível de prestígio muito alto numa corporação. Mas ele esconde o modo como nasceu, obviamente, e tem crime, tem investigação e ele vai precisar esconder isso cada vez mais conforme a trama avança. Com certeza o filme é sobre questionamentos morais da manipulação genética. Fahrenheit 451 é adaptação de um livro do rei Bradbury, que é um autor que eu gosto muito. O filme é de 1966, se não me engano, e nessa sociedade distópica, os bombeiros têm a função de queimar livros. Obviamente, propõe uma inversão e uma alienação da própria função, mesmo porque os livros seriam fontes de conhecimento, de subversão, mesmo porque esse contexto é de um estado completamente totalitário. Se você já leu o livro e aí você não tá mais afim de ver a mesma coisa, pode ficar tranquilo porque essa adaptação modifica alguns eventos de um jeito bem positivo, inclusive, e vale bem a pena conferir. A fotografia desse filme é incrível. Congresso futurista mostra como no futuro vai ser possível vender a própria imagem. Uma atriz famosa, mas já meio decadente, meio esquecida, vende a própria imagem pro estúdio de cinema e esse estúdio cria filmes com ela inserida tecnologicamente nesses filmes sem precisar ter que lidar com o estrelismo dela, sem precisar lidar com ela como pessoa, só como imagem. E aí ela é enviada alguns anos depois pro congresso futurista, que você não pode entrar em seu real formato, humano de fato. Então você vai usar uma droga, você vai assumir um formato de animação, que é bem diverso, é muito interessante porque vai unir uma distopia com questionamentos morais, isso é quase consequente, na verdade. Eu gosto muito dele, ele é muito bonito de ver, mas ele também é bem interessante. E a gente segue essa lista com o brasil filme, que é um filme que vai abordar bastante de uma burocracia totalitária do estado, em que só se pode viver pagando por basicamente tudo e através do dinheiro, obviamente as pessoas são controladas e as ações delas também. É um filme que aposta numa comedia nonsense, numa fantasia até mesmo, e esse estado tecnologico totalitário acaba sendo uma espécie de 1984 modernizado. Ele é bem interessante, mas é bem peculiar, é do Terry Gillian, que é um diretor bem importante desse gênero. É um futurismo que não é tão futuro assim, ele é bem presente, então é bem bacana de ver. Planeta Fantástico vai ficar com a minha próxima indicação e é um filme em uma animação bem peculiar e o contexto é. A humanidade virou pet de uma raça alien bem evoluída. Os humanos são tratados como bichos de estimação, cachorrinho, e eles viram praga nesse planeta. E a raça alien medita, possui formas diferentes de absorver conhecimento, usar uma peça tecnológica que transmite o conhecimento diretamente pra mente, uma pegada bem assim. Toda a situação vai mudar quando um desses humanos, um desses pets, passa a ter contato com esse conhecimento. E conhecimento, obviamente, liberta. Então é onde a raça humana vai tentar encontrar formas de resistir e se libertar. Mas ó, antes de seguir aqui com a lista, com a minha próxima indicação, deixa eu falar uma coisa aqui, dá uma olhada na playlist de listas aqui do canal. Nossa, tem bastante vídeo lá de indicações, várias listas mesmo, já salva aí, já aproveita depois, beleza? Tem bastante lista realmente. E deixa nos comentários também qual que é a próxima lista que você quer ver, que eu trago pra cá no canal. Pra cá não, pra cá, né? Mas vamos seguir. Peráspera de Astra é minha próxima indicação e é sobre uma tripulação terrestre que encontra uma humanoide numa nave destruída e traz ela pra terra, mas na verdade ela foi criada em outro planeta. Uma expedição então desse outro planeta chega aqui na terra pra pedir ajuda e essa moça acaba retornando pro próprio planeta, porque ela tá curiosa pra saber onde ela foi criada e como ela foi criada. É um filme bem interessante, apesar dele ter um ritmo lento, já fica o aviso, mas aborda bastante dessas diferenças de perspectiva. Ele me lembra um pouquinho o planeta fantástico que eu acabei de falar nesse aspecto e eu gosto muito dele. De verdade, é meu xodó, não sei porquê. THX 1138 é um filme do George Lucas que mostra uma sociedade que vive num mundo subterrâneo. Em que religião, sentimentos, tudo isso é proibido e as pessoas são drogadas pra se tornarem mais dóceis, mais conformes ao sistema. Devido a um romance, esse humano, THX 1138, vai tentar escapar desse sistema pra ter a liberdade de viver esse sentimento amoroso e tentar ir pra cidade de cima. Envolve tecnologia pra controlar e envolve esse estado totalitário. Lembra, obviamente, 1948 sim. Lembra, admirável, o mundo novo também. Eu gosto da estética dele e como isso foi usado justamente como um meio pra um fim, pra representar uma sociedade uniforme. Metrópolis, vai ficar como minha próxima indicação, é um filme do Fritz Lang e da Thea Von Harbour, beleza? E mostra essa cidade, Metrópolis, hiper mega moderna, altíssima, em que os mais ricos vivem ali no alto e os mais pobres vivem no subterrâneo. A classe trabalhadora que é engolida pela rotina de trabalhos, pelos maquinários, é uma obra completamente questionadora do futuro, sobre divisão de classe e como a empatia tem um espaço nisso tudo. Envolve misticismo, envolve figuras robóticas, politica, bastante politica e é um filme muito bem construído. Gosto muito dele, recomendo sempre, sempre mesmo e tem o livro também, beleza? No mundo de 2020, esse filme é lento, então já fica o aviso de novo, mas vale a ambientação, mesmo porque é um filme dos anos 70 e que imagina o ano de 2022, exatamente. Tá um calorão no mundo, as mulheres tão sendo usadas como objetos, os ricos se distanciam cada vez mais das cidades, vivendo em condomínios de luxo, tá tudo muito caro, isso te lembra alguma coisa? Pois é. A ambientação é bem interessante de fato, mas como eu disse, ele é lento sim, então muita gente desiste dele. Por fim, também acaba envolvendo um assassinato, uma investigação de assassinato de um cara muito rico, mas enfim, dá uma conferida e aí espero que você goste. Existence é minha próxima indicação e é um filme bem bacana e ele é muito doidão. Ele veio naquele período também que os filmes estavam questionando muitos limites da tecnologia e aqui nesse filme, no caso, vai ser questionado. É um questionamento sobre jogos, mesmo porque a gente vai acompanhar uma desenvolvedora de games que é perseguida por um grupo religioso, inclusive, e quanto mais ela foge, mais a realidade e a realidade virtual vai se tornar indistinto, vai se unir. Esse filme é bem doidão mesmo, de verdade. Ele é uma viagem visual estranhíssima, mas eu recomendo muito. É um filme do Cronenberg, beleza? Ele também tem esse estilo. Memórias de 1995 é um longa que reúne 3 animações diferentes, 3 histórias diferentes. Eu acho esse filme impressionante, porque ele dialoga tanto com a nossa realidade de hoje em dia, que vocês não tem noção. Mas enfim, a primeira história é sobre viajantes espaciais que vão receber um chamado e quando eles se percebem, eles estão num mundo criado de memórias de uma mulher. A segunda história é sobre uma arma biológica, e aqui o contexto vai lembrar muito a pandemia do coronavírus, pode ter certeza. E a terceira história é sobre impactos da guerra e sobre um estadista que faz a cidade ter como único propósito ter armas, disparar canhão. É incrível. Serião, vejam. Minha próxima indicação é o teorema zero, que é sobre basicamente um gênio da computação, que ele é chamado por uma empresa, ele é convidado pra uma empresa bem misteriosa pra ele resolver o teorema zero que poderia vir a determinar o verdadeiro sentido da vida. É um filme do Terry Gillian também, então tem toda aquela estética bem marcante dele, tem uma questão cômica por de trás também, o filme é metafórico, especialmente sobre os nossos apegos transcendentais, religião e tudo mais. É uma distopia bem doida, mas que não é todo mundo que curte. Ele é o típico filme 880. Eva, um novo começo de 2011, fica como minha próxima indicação e o filme se passa no ano de 2041 e vai envolver uma tecnologia robótica, mas na verdade avança muito no drama humano disso tudo. O ponto de partida é que os robôs passaram a fazer parte do nosso cotidiano e a gente vai acompanhar um engenheiro especialista em robótica, em criação robótica e tudo que vai envolver na verdade é a família dele, o drama familiar. Eu sempre achei esse filme um pouquinho Black Mirror e eu tive com o filme que surpreende bastante por causa disso. Ele não é um filme norte americano, ele é espanhol, então o estilo narrativo é diferente, é perceptível, mas é muito bom. Bora partir pra minha próxima indicação, que é a cidade das sombras de 1998. O filme é posta numa vibe do filme brasil que eu recomendei e parece ter inspirado o matrix. É um filme B, ele é distópico, tecnológico, que lida com como as memórias humanas podem ser transplantadas de uma pessoa pra outra, tudo isso é manipulado por agentes externos e as pessoas são usados como experimentos do laboratório basicamente. Pros terraplanistas, esse filme é um deleite, eu garanto, mas é bacana ver sim, independente disso, pra entender toda a viagem dele. Apesar disso, ele tem um defeito de não ir tão profundo nas questões quanto ele poderia, mas é um protótipo desse tipo de questionamento dentro dos filmes. Então vale a pena por causa disso, é bacana de acompanhar. Ok? Equilibrium é minha próxima dica. Esse filme é de 2002, relativamente recente e ele também me lembra matrix. Na verdade, ele me lembra várias obras de ficção científica. Matrix 1984, essas vibes todas. Também envolve droga que é capaz de inibir sentimentos pra governar mais fácil, então qualquer coisa que pudesse evocar sentimentos foi destruído. Livros, por exemplo, e isso evoca bastante de fahrenheit também. Só que dentro da população surge um grupo rebelde que não vai tomar essa droga e dentro do grupo responsável por reprimir essa rebelião, surge também um cara que também vai parar de tomar essa droga. Então, o filme aborda muito de uma redescoberta de emoções, um pouco de mito da caverna, qual o impacto disso no equilíbrio do poder é bem bacana. Próxima dica é Scanner. Sua mente pode destruir de 1981, que é do Cronenberg também, que ele é o mestre dos efeitos visuais práticos. E aqui não é diferente. O foco são os Scanners, que foram pessoas criadas a partir de uma experiência em laboratório e essas pessoas têm habilidades, poderes telecinéticos, que podem mover objetos, manipular pessoas, e uma corporação busca os Scanners e um deles vai tentar bater de frente com essa corporação. Esse filme me lembra vagamente o livro Bic com corporações, poderes psionicos e coisas assim. É um filme muito bacana, beleza? O dia em que a terra parou lá dos anos 50, acho que é 1951, se não me engano, é um extremo clássico, que merece estar nessa lista também. Sobre um alien que vem pra terra acompanhado de um robô parceiro dele, de uma galáxia bem distante pra deixar uma mensagem de paz, simplesmente pras lideranças daqui. Mas ele não é recebido muito bem. E aí, como ele tem essa aparência mais humanoide, ele vai passar a viver na humanidade, com uma família e tudo mais, e nesse convívio constante com a humanidade, ele vai decidir se vale a pena salvar a humanidade ou não. É bem interessante, porque tem toda essa contextualização, tem toda essa mensagem, tem toda a tecnologia apresentada e é realmente, de verdade, juro pra você, um clássico que não pode ser deixado de lado. 13º andar fica com minha próxima indicação e que também é muitíssimo parecido com o matrix, mas é mais neo-noir. Lá no andar 13 de um prédio tem essa empresa de alta tecnologia de um cara que desenvolveu uma simulação de uma los angeles que é uma los angeles mais antiga, que tem humanos simulados. O dono acaba sendo morto misteriosamente, o amigo dele passa a ser ocupado, passa a ser considerado ocupado porque ele seria o herdeiro dessa empresa. Mas talvez exista uma mensagem dentro dessa simulação. O filme une essa investigação com essa simulação de um jeito muito orgânico. Eu já quero finalizar essa lista com um filme bem diferente que é Interstellas 555, que é de 2003, que é basicamente o projeto audiovisual de um álbum do Daft Punk. É tudo feito em animação, mas tem um contexto de que na verdade são músicos de outras galáxias que foram raptados e forçados pelo raptor a ser um grupo musical aqui na terra. Mas assim, tem toda aquela questão de galáxia, viagem espacial, eu gosto muito e é uma experiência única e é muito da hora você permitir se envolver pela animação, pela trilha sonora que é impecável. Se você analisar bem, o filme critica a indústria musical e pode parecer que é só uma reunião de vários clipes, mas não é. Tem uma história, tem um background, é legal pra caramba. E a gente finalizou. Como eu disse lá no começo, obviamente inúmeros filmes ficaram de fora dessa lista. Tenho ciência disso. Mais 25 títulos, cara, mais aqueles do começo, é um bom início. Espero que vocês consigam aproveitar. Bom, como eu disse também, quase toda semana tem vídeo de lista aqui no canal. Então se inscreve por aqui, ativa o sininho pra você não perder as próximas notificações e eu espero te ver nos próximos e tchau tchau!